Atenção emissoras da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Atenção emissoras da Rede Globo Essa noite é muito especial. É a noite em que os professores, em que toda a equipe do ProJovem, alunos, equipe de apoio, se reúnem para comemorar o Natal de Jesus Cristo. É muito importante que a gente não esqueça a mensagem mais significativa, que é a celebração do nascimento de Jesus. E que esse nascimento seja todos os dias na nossa vida, dia de renascer, dia de tentar ser mais. A gente esquece um pouco os presentes do Amigo Secreto, a gente esquece um pouco as roupas, os jantares. E pensa na essência desta data. Natal de Jesus Cristo. O que significa vida nova, nasce minha. Então que em cada um de vocês nasça novos sentimentos de amor, de solidariedade. E que a gente possa comemorá-los sempre juntos. Porque cada um de nós faz parte da história um do outro. E eu sinto muito prazer em fazer parte da história do ProJovem de Mossoró. Para vocês, toda a felicidade que vocês merecem. Muita saúde. Muita harmonia na família. Muita harmonia no relacionamento entre os amigos. Muita paz. Porque se a gente tem paz, isso basta. Obrigada. Feliz Natal pra cada um de nós. Bem, como o mundo não se acabou, eu desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo com muita paz e prosperidade. E aí, galera? Estou desejando a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E aí? Quero desejar a todos, em especial à turma 1, um Feliz Natal e um prazer ano novo. Que todos sejam felizes e que esse Natal e esse ano novo venham cheio e prosperidade. Feliz a todos um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e tudo de bom. A todos nós que fazemos parte do ProJovem Urbano, desejo um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo. Que nós tenhamos essa mesma perseverança desses primeiros seis meses, como ProJovem. Então, desejo pra 2013 mais perseverança, mais garra e força de vontade pra continuar e terminarmos esse projeto brilhante e maravilhoso. Feliz Natal. Estou aqui representando a turma 2 para desejar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, com paz, saúde e saúde. Feliz Natal, um Feliz Natal, um 2013 cheio de paz, beijo, saúde e saúde. E aí pessoal, galera, quero desejar a todos vocês um Natal cheio de luz, cheio de paz. Um excelente 2013 para todos vocês, muito sucesso, muita garra. E é isso aí, que vem 2013 para todos nós, vencermos e vencermos. Eu quero desejar, estou aqui, para desejar a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo, que este ano de 2013 seja melhor do que 2012, com muita paz, harmonia. Desejar a todos os ProJovem Urbano, que faz parte dos ProJovem Urbano, principalmente a turma 3. Neste ano, os nossos sonhos que não foram realizados, os nossos objetivos, sejam realizados os nossos objetivos e sonhos neste ano de 2013 que vai entrar. Em nome da turma 3, a todos, eu desejo um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Boa noite a todos, eu quero desejar a todos os alunos do ProJovem, não só os alunos, os professores, todos que fazem o ProJovem, um Feliz Natal, com muita paz, saúde e um ano próspero, com sucesso, com crescimento escolar, com tudo aquilo que Deus possa nos dar. Então, a todos, um abração da professora Erivel. Gostaria de desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para toda a escola, os professores, principalmente a minha turma. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que vocês tenham, o 2013 seja próspero. Olá, companheiros do ProJovem, quero desejar a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, em especial para a turma 5, que é a minha turma, e para todos os professores e a toda a direção. Valeu, Feliz Ano Novo. Para que esse ano de 2013 venha a ser um ano de mudança para todos nós aqui. Amém. Olá, pessoal. Boa noite. Estou aqui para desejar a vocês, alunos do ProJovem, também a equipe de professores, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para todos nós. Desejo a todos vocês, alunos do ProJovem, a todas as minhas crianças, um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. É isso. Feliz Natal, um Próspero Ano Novo e que seja um Natal muito agradável para as crianças e para todos que aqui participarem. Bom, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo, que o ano que isso necessita seja de bênção, de paz, de sabedoria, de muita harmonia e de muito amor para todos. Esses são os votos da sua merendeira do coração meu. Desejo a vocês, do ProJovem, a todos os professores, que vocês tenham um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que Deus faça morada no Natal e que o ano novo seja repleto de paz, de amor e de felicidade. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só viver. Todos nossos sonhos serão de idade. O futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje é um novo dia, de um novo tempo, que começou. Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Hoje a festa é sua, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. A gente sempre quer flores, sol, alegria, mas quase nunca a vida é assim. Tristeza, sofrimento, chuva, melancolia, coisas boas ou ruins, sempre chegam ao fim. Fim, fim, fim. Fim de ano vem chegando, 2012 tá indo embora. Como foi pra você, pra mim, pro mundo? O que dizer agora? Bom 2013, feliz 2013, bom 2013, feliz 2013, feliz 2013. No leste, oeste, sul ou norte, no planeta todo, em qualquer lugar, capital, sertão, interior, alto da serra ou pertinho do mar. Ásia, Oceania, Oriente Médio, África, Europa e Américas. Todos juntos numa só voz, paz. Paz, é só o que queremos pra nós. Tchau, tchau, tchau. Bom, feliz ano novo, natal, não consegui. Paz, como? Principalmente patrimônio. Gostaria de... Feliz carnaval. Agora aqui, agora aqui, pra tomar pra esse carro. Essa camisa tá amarela aí, ela tá... A todos nós que fazemos o Projovem Urbano, desejo um ótimo e feliz dia. Tem que ficar aqui a peça do canelo. Vamos lá? Marinho e José estão entrando na cidade nesse momento. Não há bala. Não há bala. Não há bala. Não há bala. O que está aí? O que está aí? Pois não, pode entrar. Muito prazer. Sorriso. Pois não, pois não. Vai. Não tem nada a ver com isso. Eu sou comerciante. Não pra ver, vamos embora. Eu sou comerciante. Eu sou comerciante.